Olá, meu nome é Fernanda e hoje nós vamos falar sobre o livro Enfimida, a Patrícia Fagundes. É um livro de escritor nacional e nele nós vamos conhecer Natasha. Natasha era uma adolescente comum, só que ela entra em um portal. E esse portal ela vai parar em outro mundo, com outra língua, outros seres e ela vai ter que se virar sozinha. A gente acompanha todos os medos, receios e traumas de Natasha durante essa jornada. O quanto ela cresce, o quanto ela se desenvolve e assim, sozinha. É importante ressaltar que esse livro, ele é uma fantasia, mas ele demonstra várias coisas pra gente no mundo real. Como o adolescente que se vê na fase adulta e tem que se virar sozinho, ser os pais, a demonstrar responsabilidade. E assim, como terminou, eu espero ansiosa pela continuação. Eu espero que saia esse ano. Eu sei que as publicações nacionais, o autor, ele às vezes não consegue, mas eu torço muito pela Patrícia pra ela escrever e publicar a continuação desse livro, que vale a pena. Se você gostou, curta, compartilhe e até a próxima!